Música Audiovisuando diretamente aqui da Nabi Show 2018 em Las Vegas Stand da Sony e para uma câmera que está todo mundo louco para conhecer Pelo menos eu estava bem ansioso para ver a Sony Venice Essa daqui é uma câmera full frame lançada pela Sony recentemente Que tem algumas coisas diferentes e é realmente uma câmera para poucos Como eu disse, ela tem um sensor full frame 6K de resolução Mas você também pode trabalhar em 4K, cropando um pouco esse sensor E aí sim ele vira um Super 35 A vantagem de você trabalhar em 6K é que você tem mais flexibilidade E você ganha principalmente em situações de baixa luz Porque um sensor maior entra mais luz nele e ele consegue lidar melhor com essa entrada de luz Além dele ser maior, essa câmera também tem o dual ISO Ou seja, você tem dois ISOs nativos na sua câmera para trabalhar Então isso vai te dar um range de cores e de informação Desde as baixas até as altas que vai facilitar muito Na hora de você trabalhar esses arquivos na pós-produção Além do que você vai ter mais qualidade também Então essa câmera, ela tem como ISOs nativos o 500 e os 2.500 Então é um range bem grande ali de baixas e de altas Para que você tenha todas as informações na hora que for fazer a pós-produção do seu material Por falar em pós-produção, uma coisa que o pessoal não gostou muito É que ela não tem muitos frame rates para você trabalhar em slow Ela é uma câmera um pouco limitada, né? Então até mesmo em 4K ela só entrega 60p O que é uma coisa um pouco inusitada, né? Se a gente pensar em câmeras como a Panasonic Que consegue fazer 4K60 num corpinho da GH5 É meio maluco pensar que uma câmera dessa na casa de 40 mil dólares Não consiga fazer um slow motion tão legal Mas a Sony prometeu aí que nos próximos updates de firmware Ela deve melhorar e deve ficar mais capaz de produzir imagens cinemáticas em frames rates maiores, né? Gerando aquele slow motion que a gente gosta de ver De forma geral ela é uma câmera bem robusta, bem bonita, um kit pequeno Mas como eu falei, não é para todo mundo, né? Uma câmera desse porte, desse valor Pensando no kit que você vai montar, não é para todo mundo Falando sobre as lentes, você pode utilizar as lentes do padrão E Ou seja, a mesma que a gente usa na 7S, a 6500, a FS7 E que a Sony está expandindo cada vez mais Ou seja, lentes baratas e boas Mas ela também é lógico que é compatível com o padrão PL Que faz muito mais sentido você usar um vidro dessa magnitude Para uma câmera desse patamar Para terminar, uma coisa que muita gente elogiou É que ela tem um filtro ND embutido de até 8 stops Então isso realmente ajuda muito Porque é um filtro que vai ficar na frente do sensor E aí você pode trocar de lentes à vontade Que você sempre vai ter o controle ali Para frear a entrada de luz quando você precisar Bloqueando até 8 stops Que é mais do que suficiente Para você gravar onde você quiser Inclusive com o sol na neve Pode ficar tranquilo E aí meus amigos, o que vocês acharam dessa câmera? Vou conversar com os caras para ver se eles mandam uma Para a gente fazer um tá na mão lá para o AVZ Mas comenta aqui embaixo o que você achou O que você acha do modelo O que você acha da linha Sena Alta da Sony E fica ligado nos próximos vídeos Dá o seu like Se inscreve no canal Que a gente se vê em mais vídeos aqui da NAB Diretamente de Las Vegas Um abraço e até lá Que a gente se vê em mais vídeos 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 Obrigado.